E aí, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Edu do canal GameScore e hoje eu resolvi trazer esse game Batman. Desenvolvido e publicado pela Sunsoft em 12 de outubro de 1990 para o PC Engine. Esse é um joguinho, vamos dizer assim, de puzzle, entre aspas, labiríntico, semelhante a Pac-Man ou Bomberman. Ele é baseado no filme de 89. E o jogo em si, ele consiste em 5 estágios, divididos em 12 subestágios. Isso para os primeiros 4 estágios. Vocês vão entender como é que é. É... Esses estágios são os mesmos que aparecem no filme, sendo eles as ruas de Gotham, Museu Flugelheim, o nome é difícil. A fábrica química Axis. A Parada, no caso, muito pra mim deve ser um desfile. E a Catedral. Vamos lá. Nosso objetivo aqui é coletar os itens que são espalhados pela fase. Porque esses itens são componentes para uma droga que o Coringa quer espalhar na cidade. Que se chama... Smilex. Se eu não me engano é esse o nome. Vamos lá. Esse jogo é bem simples, mas cara... Ele chega a ser... Dificinho por causa de um único detalhe. Você começa muito fraco e muito lento. No caso que eu falo, o principal dos problemas é que você começa muito fraco. Você só tem um único Batarangue e é a única arma que a gente tem. E cara... Se os bichos encostarem em você, é dead. Vai uma vida. O bom é que ganhar vida nesse jogo é tranquilo. Mas... O principal é que demora um pouco para você ficar forte. Forte mesmo. O suficiente. Bora. Agora eu já estou com dois Batarangues aqui. Já vai ajudar um pouco. Vamos lá. Conforme a gente for ficando mais forte, já vai ajudar um pouco. Mas cara... Esses Paspalha Ambulante aí... Eles chegam a atrapalhar pra caramba, cara. Ainda mais porque vai ter alguns deles mais pra frente... Que vão... Que vão atirar em você. Cara... Você tem que mudar toda a estratégia para conseguir... Se livrar desses caras. Vai chegar uma hora que olha... Os caras vão dar trabalho. Isso sem contar que tem também uns que vão... Tem uns desses Paspalha que vão correndo que nem um maníaco pra cima de você. Vamos lá. Vamos lá. Balada nos Paspalha. Beleza. Mais uma vida. Vamos lá. Vamos lá. Se não me engano, é nessa fase que começam a aparecer os que... Os que querem passar lotado, tá ligado? Esse cara vem a milhão pra cima de você que nem uns doente. Maníaco mental, tá ligado? Vamos lá. Vamos lá. Cuidado. Boa. Aí, ó. Opa. Quase. Tem alguns desses doidinhos que se você tiver de frente pra eles, os caras vêm a milhão. Em cima de você. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bora. Vamos lá. Esses que passam lotado são os que são meio verdinhos a roupa deles. Vamos lá. Bora. Boa! Mais uma fase. Olha aí, já começou a aparecer os doentes aí. O cara vem a milhão, velho. Rapaz! Vamos lá. Até esses aí que dispara, desapareceram. Beleza. A partir dessa fase o negócio vai começar a ficar um pouco doido. Vamos lá. É. Essa parte... Tem que tomar um cuidado do caramba para você não ser atropelado. Qual é? Eu tinha acertado, pô. Ah, não. Tá de sacanagem. Olha. Nossa, quase. Quase que eu tomo um tiro. Ah, te lascar, homem. Beleza. Vamos lá. Mais carro. Não. 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 O que era assim? Esse espaço pode aparecer Tome Vambora Oxi Ah cara Eu não sei porque tinha travado É o osso Droga Vamos lá Vamos lá Estágio 9 Não sei porque Travou aquela hora Tudo bem Vamos lá Beleza Mais uma vida Ah mano Qual é É Ah raiva Vai te lascar bicho chato Vai atirar na casa do carvalho Vai Vai meter um tirambaça na tua fuça Bicho mala Bicho mala Já está outra lá Te lascar Vamos lá Vambora Mais um que passou lotado Vambora Caraca Vambora 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 Os palhaços aqui são chatos Vambora 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 Vamos lá... Vamos lá... Vale... Simbora... Já começou esse bicho aqui a torrar as paciências. Ah... te lascar... Olha... Olha o bicho já vem quase lotado... Te lascar... Receba... Infeliz... Vamos lá... Vambora... Vai te lascar... Pô... ninguém quer vir lotado em cima... Ah... já manda... Já manda se lascar mesmo... Já chegou o mala... Vambora... 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 Aqui tem que meter o louco... Porque esses bichos aqui... Vai começar... Vai começar a sacanear... Então tem que tomar um cuidado caramba... Vamos... Os dois bichos aqui... Essas certinhas... No caso... São pontos que... O Batman pode usar o gancho dele... Pra meio que... Pra meio que ir... Pra outra parte do mapa... e agora e aí 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 o bicho veio como mano é aí o bicho veio lotado e aí e aí e aí a mulher o bicho veio lotadaço mano Nossa Senhora Beleza. Foi. Agora eu tenho que voltar e fazer tudo de novo. Mesmo esquema. Vambora. Mais uma vida. Vambora. Vambora. Beleza. Agora é hora do museu. Oxi. Eu nem encostei no bicho. Ah cara. Vai roubar na cadeia. Vai roubar na cadeia. Eu nem encostei no bicho. Caramba. Ladrão. Que ladroagem. Eu mal encostei no bicho. Caramba. Na moral. Rouba demais. Arroba no outro canto. Caramba. Beleza. Bora. Sacanagem. Essa aí o jogo me roubou demais. Nossa senhora. Olha. Já veio outro querendo vir lotado. Caramba. Ah. Te lascar homem. Olha. Mais um aqui querendo vir lotado. Caramba. 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 Vambora. Começa não filho. Começa não. Vou te mandar para casa do Carvalho. Vambora. Caramba. Beleza. Falta dois só. Bom. É. Batman tá dando uma de faxineira aqui no bagulho. Caramba. De herói a faxineiro. Hahaha. Hahaha. Já tá os caras passando lotado. Ai do céu. Bora. vai te lascar antes que eu me esqueça vamos caraca, quase boa saiu 4 ae, foi beleza Já estava tudo desesperado aqui, querendo passar que nem um maneto. Vambora! Caraca, mano! Eu virei para atacar, mano! O bicho ladrão, velho! Apertei para virar, mano! Meu Deus do céu! Aham! Cada uma que parece duas! Vai te lascar também! Eu topei da vida com vocês! Vambora! 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 Vira! Cara, por que não virou? Caramba... Que raios, ó! Esse é o único problema desse jogo, ele não vira enquanto ataca. Olha! O bicho quer passar lotado, velho! Aí não, mano! Caramba... Aí também tá de sacanagem! Não! Ah, meu Deus! É... Fazer o quê? Não deu? Mas... Quem sabe uma... Quem sabe mais pra frente eu não pego pra tentar uma... Fazer uma long play desse jogo. Bom, eu vou parando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Cara... O joguinho treta. Bom, não vou indo nessa. Falou aí, gente! Fui!